Estamos no ar com mais um Pode Prozear, vamos falar sobre futuro, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre investimento, sobre indústria. Quem está com a gente aqui hoje é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, Sandro Mabel. Obrigada pela participação, presidente. Obrigado, prazer é todo meu, Noela, obrigado aí por essa oportunidade de podermos falar nesse tema tão importante que eu apaixonei nele. Gente, é engraçado, ele conversando aqui, a gente batendo esse papo aqui um pouquinho antes, brilha os olhos, a gente percebe isso e ele fala assim, eu antes não era tão ligado a essa questão da educação, mas agora de repente eu me apaixonei. Apaixonado. E inclusive vem com muito mais investimento até 2026 de um bilhão, é isso? Não, um bilhão não, um bilhão de reais de investimento na educação das escolas SESC e SESC. O que significa esse investimento todo, presidente? Bom, esse investimento todo significa que nós estamos ampliando também os nossos alunos de 12 mil para 26 mil e significa que eles vão ter todo esse conhecimento tecnológico que a vida hoje exige das crianças. A criança hoje, ela não pode ficar só aprendendo história português, geografia e tal, não. Então, nós entramos com uma escola muito mais moderna, aprende empreendedorismo, aprende robótica, aprende inteligência artificial, que é um negócio que é do momento, todas as escolas nossas começaram com inteligência artificial, aprende muita disciplina e isso tudo faz com que o aluno saia completo da escola, porque ele começa a ter uma noção de mundo e mais do que isso, ele bota a mão na massa. Então, durante o ciclo dele na escola, que vai desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do nível médio, ele tem experiências com eletricidade eletrônica, mecânica... Prática mesmo, né, presidente? Porque o difícil, acredito, que assim, a gente tira de base do que a gente passou, do que a gente viveu. A gente sai até mesmo de uma faculdade, muitas vezes é muito cru, né? Tem aquele período do estágio que é muito importante e tudo mais, mas nas escolas do SES e SENAI, o que que acontece? Eles vivem muito essa prática, eles vivem muito aquilo que é aplicado na indústria, que a gente sabe que tá no mundo inteiro, então na hora que eles saem, eles já tem muita noção de mercado, né? E mais do que isso, nós temos conscientizado as empresas, cara, tem que buscar esses meninos e essas meninas. Então, as empresas, quando ele tá no primeiro ano, segundo ano do nível médio, a empresa já começa a buscar ele, então ele vai estagiar na empresa, ele faz o primeiro emprego dele na empresa, então ele já começa a crescer e ele sai do nível médio empregado, empregado com bom salário, porque ele tá muito bem formado. E para o empresário, isso é maravilhoso, é uma troca, né, gente? Todo mundo sai ganhando, porque o empresário, ele contrata esse... A gente fala meninos e meninas, mas eles são, assim, fantásticos, né? Porque são meninos, são muito jovens e contrata eles como estagiários, é um custo baixo para o empresário e depois ele forma esse menino do jeito que ele quer. Exatamente. E ele tá pronto a ser um líder. E nós ajudamos, porque quando ele vai para uma empresa, a gente já vai, dentro da formação dele, nós já vamos dando a noção daquilo para onde ele vai, entende? Então, ele começa a ser líder, ele sempre vai ser líder, ele aprende inglês. Você vê a nossa meninada de robótica fazendo apresentação em inglês fluente. Eu falo mal. Que demais. Não, é demais. Então, essa meninada toda, eles têm essa condição, porque os manuais, as máquinas modernas hoje, e quando eu falo máquina, a gente fala de indústria, mas aquilo ali forma quem vai para a advocacia, forma quem vai para ser médico. Hoje, as cirurgias são todas para robótica. Quem vai fazer, tá saindo da escola e vai fazer um curso de medicina daqui 10 anos, 9 anos, então vai estar completamente, é tudo na robótica. Então, já sai na frente também. Então, é uma formação de vida, ali é uma escola de vida. E vocês conseguem oferecer isso porque vocês percebem indicar o que é necessário, né? Aquilo que muitas vezes está faltando, como por exemplo, mão de obra qualificada, que a gente sabe que é uma realidade hoje do mercado. Aliás, acho que do mundo inteiro. Tanto é que vocês fizeram uma pesquisa e vocês querem formar mão de obra qualificada até 2026, mais de 300 mil? Mais de 300 mil pessoas têm que ser qualificadas. É uma pesquisa que é feita pelo governo federal. E entendem que a indústria vai precisar de 330 mil pessoas qualificadas até 2026. Olha o exército que é isso. Mas nós somos preparados. É isso. Eu costumo dizer que o pessoal da nossa escola, para trabalhar na indústria de alfinete até foguete, nós estamos preparados. Agora vamos só voltar a falar um pouquinho da questão da inteligência artificial, porque eu achei engraçado. Ele me contou em office, eu não sei se eu posso falar, mas vou falar. Que ele estava em um evento na Europa. É o Web Summit em Portugal. Isso. E aí ele ficou tão deslumbrado com o que ele viu ali, que era apresentado, que ele reuniu o pessoal no Cachorro Quente. No Cachorro Quente. Falou, eu quero em janeiro. O pessoal falou, presidente, não dá tempo ainda. Queira em novembro, né? Eu quero. E deu certo. Já está nas escolas. Todo mundo entrou em todas as escolas nossas. 20 mil alunos hoje têm já inteligência artificial. Os pequenininhos, os novinhos já têm, que a gente tem que dosar também, né? É, lógico. Não pode entrar em tudo. Mas os pequenininhos já começam a fazer, logicamente, os mais velhos mais ainda. Eu estava falando para a Manu que ela tem que fazer esse curso. Eu fiz há dois sábados atrás, eu fiz o curso de inteligência artificial, fiz com uma equipe de gerentes nossos e tal. E eu tenho que falar disso para todas as empresas. E vocês, você vai fazer. Não, e ele falou para mim, você precisa fazer. Porque eu falei para ele que eu sou meio zero à esquerda na questão de tecnologia. Olha com quem eu estou falando isso, né, gente? Mas ele falou, você tem que fazer, porque é maravilhoso. E às vezes, a gente, que não é muito ligada à tecnologia, olha isso de fora e parece um bicho de sete cabeças e não é, né? Nada, Manu, você vai adorar. Você é uma mulher moderna, você sabe o que você quer. A inteligência artificial, você está conversando com uma máquina, quem consegue? Você consegue rapidamente pesquisar muita coisa. Se você souber conversar com ela, que é ainda mais você com toda essa comunicação, é você saber pedir. Você vai pedindo, ela vai te dando. Você vai pedindo para aprofundar, ela vai... É de mais vezes. Não, é um negócio apaixonante. A molecada fica doida no negócio. Agora, gente, outra coisa muito bacana, e que eu estava dando uma pesquisada para essa nossa entrevista, é sobre vocês agora terem a gestão, me corrija se eu estiver usando o termo errado, de algumas escolas municipais. Isso já aconteceu, se eu não me engano, em pelo menos três escolas aqui do Estado. Escolas do interior, quatro. E isso é fantástico, né, presidente? Porque a gente sabe que muitas vezes, a gente não podemos generalizar, mas muitas vezes as escolas municipais, às vezes, não conseguem ter aquele investimento na tecnologia e fica meio que a desejar isso para as crianças, né? Isso nos preocupa muito, Manu, pelo seguinte, eu tenho indústrias em vários municípios. Eu não vou conseguir colocar em escolas minhas, nós começamos a construir uma em Lusiana, outra em Mineiros, vamos começar Senador Canedo, vamos começar Goianésia, reformamos e construímos novos prédios em Tumbiara, Rio Verde, Jatai, um monte de lugar, mas é muito pouco perto do tamanho que é o Estado. O que acontece? Eu tenho indústrias de mineração lá em Niquelândia, Minasul, Niquelândia, e eu preciso equipar, eu preciso pegar, igual eu fiz em Alto Horizonte, que é onde nós temos uma escola dessa, uma mina muito grande lá, de cobre, e eles precisam de trabalhadores, ficam importantes trabalhadores de outras regiões, então não, eu preciso formar o trabalhador para eles, então eu não tenho como botar uma escola minha nesses lugares, eu pego uma escola municipal e começo a dar o mesmo conhecimento que o SESI tem, eu entro com toda a tecnologia do SESI, muda o ritmo da educação, os professores sobem de nível e tudo mais, aí eu consigo implantar muitas escolas, porque eu não tenho que construir o prédio, eu não tenho que fazer isso, isso já está construído, é da prefeitura, os alunos são do prefeito, é tudo da prefeitura. E isso vem de uma parceria de vocês com as prefeituras? Com a prefeitura, mas muda a cidade. É, eu imagino. É impressionante. Pegamos duas grandes aqui em Nerópolis, o prefeito lá, o Gil, tem uma cabeça muito aberta, e ele fez duas escolas próprias para ser administradas pelo SESI, sucesso total vai ser lá. E eu imagino que isso deve ser positivo, é muito bom para a cidade em geral, obviamente, para a prefeitura isso é bom, porque você tem um retorno de uma qualidade daquele ensino na escola municipal. E assim, os pais, eu como mãe, eu fico imaginando os pais, porque deve ser fantástico você ver o seu filho tão animado e o seu filho desenvolvendo habilidades que às vezes a gente nem imagina. Cada depoimento de pai, que, oh, meu filho era fechado, tímido, depois que entrou para essa escola é outra criança, isso, aquilo. Tudo isso daí nós temos muito, mas o principal também, além de ser bom para todo mundo, é bom para a indústria, porque eu consigo colocar nas escolas do interior, onde tem capacidade ou já existe, ou vai ser criado indústrias nesses municípios, eu consigo já ir criando a mão de obra e já ir treinando essa mão de obra para aquelas indústrias, o que eu não conseguiria se tivesse que colocar só escolas minhas. Então, nós vamos espalhar isso no Estado inteiro. E por que não fazer isso e qualificar aquelas pessoas ali daquela cidade para atender as indústrias ali do redor, ao invés de trazer a gente fora, né? O governador Ronaldo Caiado está muito preocupado com isso, inclusive nós estamos fazendo um programa com ele já de qualificação, já o SENAI, qualificação da mão de obra, que seria o contraturno. Ele faz um nível médio normal e faz um contraturno com um nível médio que ele sai com um diploma de técnico lá de dentro, o cara já sai com diploma de técnico, já sai empregado praticamente, então o governador está bem motivado a isso, nós estamos então arrumando a forma de fazer esses convênios e vamos fazer, para nós qualificarmos essa mão de obra que já está nos anos finais do nível médio. Quando vocês entram com esse trabalho nas escolas, principalmente em escolas municipais, que são crianças tão pequenas assim, a gente está construindo, formando ali esse cidadão para ser um cidadão voltado para a tecnologia, para a indústria, que sabe trabalhar, que sabe a demanda. Mas vale a gente destacar isso também, né, presidente? Porque eu acho que às vezes muita gente do lado de fora não sabe quais são os serviços oferecidos, né? E vocês têm uma gama de serviços que são oferecidos, tanto para aquele trabalhador comum, né, individual, como para as empresas também, de formar, de apoiar, eu acho que a palavra é essa, apoiar do empreendedor, né? Agora, é impressionante como o trabalhador normal vê a necessidade de qualificação. Lá, 80% do que contratam o nosso trabalho ou participam de cursos, é o que nós chamamos de balcão. É o trabalhador individual, a empresa não está nem ajudando ele, vai lá, compra o curso, paga e faz, porque ele sabe que quando ele tem um curso do SESI ou do SENAI, a empregabilidade dele é muito maior e ele vai crescendo dentro da empresa. É impressionante o número de pessoas que estão se qualificando. Que têm buscado isso, né? Têm buscado isso. Porque parece que a gente passou por um processo em que, principalmente pós-pandemia, que tudo mudou muito, né, presidente? E aí a gente passou por um processo que parece que tinha dado uma estagnada desses trabalhadores e aí, de repente, a indústria começou a produzir, a aquecer cada vez mais, graças a economia do nosso estado hoje está bem aquecida e a gente precisa de mais gente que queira e saiba fazer. Nós montamos um centro de treinamento para John Deere, 5 mil metros quadrados, 50 milhões de reais de investimento junto com a John Deere, ali na Vila Canaã. Nossa, um sucesso. Aquelas máquinas parecem um avião, aquilo ali é um Boeing para se operar. E é tudo digital. Mas no joystick, não precisa nem joystick, porque ele programa tudo no GPS e a máquina colheita, para pegar dado. A máquina, para você ter uma ideia, ela tem uma estação meteorológica nela, para saber vento, chuva, o que tem que fazer. É um negócio diferencial. Hoje é dessa tecnologia. Quem que nós vamos treinar lá? Quem que vai operar essas máquinas? São as meninas e os meninos que são formados nessas nossas escolas também, entende? Porque eles mexem com isso tudo com facilidade. Impressionante como as meninas têm se destacado nessa área de formação profissional. Elas botam a botina, é um negócio, e vão fazer curso de elétrica. Então, hoje, nas empresas, tem uma porção de meninas como eletricistas, mecânicos e tudo mais, eletrônica. Elas têm uma facilidade enorme. A gente exibiu uma reportagem, se eu não me engano, ontem, anteontem, essa semana, no Goiás No Ar. E aí, a reportagem falava de uma turma de inteligência artificial, da UFG. Mas aí, a gente começou a conversar e a editora-chefe ainda comentou comigo assim, esses meninos já estão saindo, ganhando quatro vezes mais do que a média de mercado. Tem dúvida disso. Por quê? Porque eles estão num curso que hoje é o que manda no mundo, domina o mundo, que é a inteligência artificial que vocês estão formando desde pequenos na escola. E as máquinas hoje, elas vêm tudo com esse padrão. É tudo eletrônico, o cara precisa saber inglês, precisa programar, precisa ler um álcool que está tudo em inglês. Então, é tudo isso daí, um negócio que essa menina tem que ser bem formada. Essa é a nossa preocupação de assumir as escolas municipais, ajudar a assumir a escola municipal, é porque senão nós vamos criar um índice de analfabetos digitais muito grande. E as empresas que estão lá nessas cidades precisam de gente qualificada. E nós não podemos trazer de outros lugares, nós temos que formar nas próprias cidades. O presidente, a intenção é ter, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas o sonho é ter vocês estarem nas escolas municipais, pelo menos de todas as cidades onde se tem indústria. Isso, de todas as cidades onde se tem indústria, nós queremos estar nessas escolas municipais. Incentivar também as outras federações. Nós temos trabalhado muito com a Federação da Agricultura, com a Federação do Comércio. Hoje nós trabalhamos todos integrados. Nosso centro de treinamento é da John Dias, são máquinas agrícolas, mas nós fazemos junto com o Senar, junto com a FAEG, lá com o Zé Mário. Trabalha todo mundo junto, é um espetáculo. Fora as escolas de vocês, SESI, SENAI, que hoje são mais de 30 no estado. São 33, por enquanto. Por enquanto, porque pelo jeito vem muito mais investimento por aí, né? Temos, temos sim. Temos um baita investimento sendo feito aqui em Goiânia também. São quase 150 milhões de reais, uma super escola para 2.500 alunos, para qualificar esses jovens cada vez mais. Nossa, eu já fico imaginando a expectativa dos pais. A ansiedade já deve ser daquelas, assim, que sabe que vem coisa boa por aí. Presidente, eu falaria aqui muito mais sobre isso. O curso de Inteligência Artificial, te prometo que eu vou fazer. Faça. Você vai adorar. Você vai ver o tanto que eu vou. Não vou ficar para trás. Não vou deixar minhas filhas me passarem nessa. Não só você, mas todos que estão nos assistindo lá no SENAI, na FATESG, nós temos esse curso de Inteligência Artificial. É fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Eu entendo de informática, não precisa entender. Entendi. Então, é bom saber. FATESG, no SENAI. Já fica o recado para você que está nos acompanhando. Obrigada pelo nosso bate-papo. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com você. Foi um prazer. Obrigado. Esse foi o nosso Pod Prozear de hoje. Fico muito feliz de estar aqui com você. 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 A CIDADE NO BRASIL